A melhor costela que já comi. Hoje eu tô em Uberlândia pra ver se existe mesmo a costela dos sonhos. Aquela costela deliciosa, que derrete na boca. Pra isso, vim aqui no Zenard. O lugar é único. Ovo bonito, música boa, bebida gelada, atendimento dos meiork que tem. O espaço fica dentro do Uberlândia Shopping. E lugar mais bom. Tô tão rolando? Bora comer. O gaúcho falou pra gente que ali tinha vários tipos de comida e uma cerveja bem gelada. Um monte dos artesanais e um gin que eles mesmos produziam ali. Ele falou que a costela era perigosa, pois poderia nos viciar. Na hora, fiquei com medo. Mas decidimos encarar o desafio. Para iniciar os trabalhos, pedimos alguns drinks para abrir o apetite. Um apple gin maravilhoso, refrescante, com gosto único de massa com limão. E um Zenide ginger, delicioso, docinho, de sabor morango com espuma de gengibre. De entrada, pedimos um queijo trança. Eu não esperava chegar tanto o queijo. Olha a liga disso. Esgruda! Tava uma delícia. Tivemos que brigar pelo último pedaço. Não deu tempo nem de respirar. Já tava chegando a costela. E realmente, era a costela dos sonhos. Maravilhosa! Uma delícia! Desmanchando na boca. E com um tempero de mentira, de tanto que era gostoso. Bão demais! Veio também uma farofinha, vinagrete, mandioca e molho para acompanhar. Para finalizar os trabalhos, chegaram os pudins de lata. Um pudim que vem dentro de um barril. Pensamos na mesma coisa. Tirar o barril sem quebrar o pudim. E adivinha? Conseguimos! Missão dada, missão cumprida. Estava delicioso. Sacomé, né? Dinheiro bem gasta, dinheiro gasta com comida. Tudo isso que comemos saiu por 349. E para te falar a verdade, tinha comida demais ali. Se você gosta de comida, prosa, e boteco, você não pode deixar de vir nesse lugar.